E o céu é grande, eu estou indo por um tempo Você executa suas tarefas de limpeza, Alice e a menina beijando alguém e depois Rapidamente o homem sai Se eu fosse em L.A. California, California, I'm such a winter's day Stopped into a church, I passed along the way Well, I got down on my knee, and I pretend to pray I pretend to pray You let a preacher like the cold He knows I'm gonna stay He knows I'm gonna stay California, California, I'm such a winter's day I know I'm gonna stay Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti